Com licença, voa Luta. Este é o tema desta edição do curso. A ideia é repassar noções básicas de economia, planejamento e administração para as mulheres do campo. A qualificação é oferecida pela Secretaria Municipal da Agricultura em parceria com o Senar. E a temática é apresentada pela primeira vez no Sul-Estado. A intenção é preparar e incentivar as mulheres agricultoras para que elas participem em mais o processo de produção e administração das propriedades. A qualificação iniciou esta semana e prossegue até o próximo mês. Legenda por Sônia Ruberti